E agora com vocês, Jander Rocha. Primeiro, eu queria muito dar uma boa noite para vocês, de coração a todos os amigos que eu sempre me vejo quando eu vim em Brasília. Eu tenho estado muito em Brasília, tenho vindo e com certeza virei muito mais vezes. Estarei aí no Capital Zucco. Eu queria agradecer ao Marcelo Medeiros, porque foi convidado para esse evento aqui no lançamento do Marcelo Brangelo. E dizer para ele o seguinte, que toda luz que trouxe para a dança de salão será bem-vinda. E a luz vem de várias formas, a luz vem de forma de língua. Acho que a cultura brasileira é pouco escrita. Nosso passado cultural, em termos de dança, temos pouca coisa. Se comparado com o campo, com a dança, com o teatro, com o cinema, a gente não tem tanto resisto. A gente não tem história, essa é a realidade. A gente sabe das coisas, mas não tem uma história profunda. E todo livro vira história, todo livro fica para sempre. E eu quero e desejo muito sucesso ao seu livro. E eu espero que um dia desse escrever algum também, porque eu acho que tem que plantar uma árvore, dançar uma música e escrever um livro. Plantar uma árvore, dançar uma música e já dançar, falta agora escrever um livro. Quero me parabenizar pelo empreendimento e dizer a todos vocês que quanto mais estudar dança, mais você vai ter acesso a uma sabedoria corporal importantíssima para a evolução do ser humano. A gente nasce meio que deitado, depois engatinha, depois levanta, nós prendemos espaço, tropeça, cai, levanta de novo, depois anda, corre e pula. A próxima evolução é dançar. E isso, através do nosso trabalho, não só o meu, mas de todo mundo que está aqui, a gente consegue trazer esse upgrade para vocês. Na verdade, é uma forma de evolução, não só pessoal, mas social. Se o mundo fosse mais dançante, todo mundo fosse muito a sério essa ideia, como algo importante e essencial na vida da gente, o mundo seria menos violento, menos hipócrita e menos mesquinho. Vamos então saudar a dança sempre, porque isso sim é o nosso alimento para a alma, tá bem? Tchau, tchau.